Bom dia, Manuela, prazer falar contigo. Isso mesmo, aqui no estado de Goiás são dois confirmados em Aparecida de Goiânia. Eles estão clinicamente bem, com pouquíssimos sintomas e no caso de Valparaíso ainda é uma suspeita. São duas crianças que vieram com a mãe da Etiópia, passaram em outros aeroportos na África também. A mãe não deu positivo, mas as crianças apresentaram resultado positivo. Fizemos sequenciamento, amanhã teremos esse resultado, mas como o local que elas vieram é um local que é a origem da Ômicron, o continente, então existe essa suspeita sim, mas ambas também estão bem. E aqui do lado, no Distrito Federal, também tem alguns casos, falei com o secretário de Saúde de lá, uma pessoa está com um sintoma muito leve e a outra pessoa está assintomática, ou seja, sem sintomas. Secretário, me tira uma dúvida, eu vou aproveitar e perguntar sobre isso, porque na semana passada uma das minhas meninas teve consulta com um pediatra e ele alertou sobre essa questão de que a Ômicron atinge mais crianças. Existe mesmo essa característica dessa variante, secretário? Olha, Manoela, a Ômicron, ela tem mostrado que ela tem muito mais capacidade de contaminação, né? Então, proporcionalmente, ela vai atingir crianças mais do que as demais, né? Felizmente, ela não tem apresentado nível de gravidade mais alto do que as outras e nem de mortalidade, né? Nós não temos casos registrados de óbito relacionado a Ômicron, mas a transmissão, sim, ela é aumentada e aí, proporcionalmente, naturalmente, tem mais chance de contaminar as crianças. E aí, para a gente impedir essa transmissão, além de tudo o que a gente sabe, né? Do uso de máscara, manter distanciamento, importante a gente alertar isso nessa época de fim de ano, o uso do álcool, também a vacinação, né, secretário? Manoela, como é que está a nossa vacinação aqui no Estado, no geral? Manoela, a vacinação, ela é primordial. É a nossa principal ferramenta, é a ferramenta absolutamente segura, efetiva, eficaz e eficiente. Ou seja, os casos das pessoas que tiveram Ômicron lá no exterior e que estavam vacinadas, não houve qualquer tipo de complicação. E os primeiros estudos têm mostrado que a vacina, de fato, ela tem uma boa resposta à vacina. Então, os cuidados, eles não mudam em relação a outras cepas anteriores, nem a Delta, nem P1, nem P2, e também possíveis cepas que aumentem, que chegam a, venham a acontecer dentro e breve. No entanto, nós ainda temos um quantitativo baixo, né, de segunda dose, em torno de 60%. Nós precisamos superar a barreira dos 70%. São pessoas que já vacinaram a primeira dose, mas temos aí um quantitativo em torno de 700 mil pessoas que ainda não vacinaram a segunda dose e temos vacinas disponíveis. Então, a gente faz um apelo para que a população compareça e vacine. Secretário, o senhor acredita? A gente ainda não atingiu, tá, gente? Como o secretário disse, são 60% ainda o número que a gente tem. O ideal é pelo menos 80%, né, secretário, quando a gente fala, no geral, de todas as outras vacinações, campanhas. O senhor acredita que a gente atingindo esse número, e tomara que a gente atinja logo, de 80%, pelo menos, a gente tem condições de retirar essa máscara ou com essa chegada da variante, não é prudente isso acontecer? Não, se a gente tiver uma ampla vacinação, é um porcentagem grande da população, é possível não termos mais a máscara obrigatória. Óbvio que eu acho, Manoela, que nós vamos mudar a etiqueta respiratória, né, aquelas pessoas que têm qualquer tipo de sintoma, um espirro, uma tosse, vai mudar essa característica, vai passar a utilizar a máscara, que isso no Brasil não era comum, nos países do Oriente, isso já era absolutamente comum. Então, a gente acredita, sim, na hora de chegarmos nesse patamar. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, para a gente saber como é que está a situação hoje dos hospitais no geral no Estado. Tem muitos leitos disponíveis, a gente não está mais em fase crítica, né? Não, em relação à Covid, nós estamos com baixa ocupação. E assim ficou pronto aqui naquela época. E aí